Olá, eu sou a Clara Oliveira e por aqui a gente vai falar sobre tudo. Esse dia eu tava conversando com a Chayane e... quem é a Chayane? A Chayane e a Chaimun, gente. Vai lá e segue ela, Chaimun e Viajar é Demais, que são dois perfis que são muito bons. Um pra quem gosta de viajar, pra quem não pode, pra quem pode, enfim. Um pra quem gosta de fotos bonitas, e se você tá no Instagram é porque você gosta de fotos bonitas, né? Voltando, eu conversei com a Chayane esses dias e ela me passou um aplicativo que é legal pra ter ali os seus layouts de stories e tal. Eu já tinha utilizado esse aplicativo um tempo atrás, só que eu parei de utilizar porque eu tinha parado o período grátis, sabe como é que é pobre, né? E parou o período grátis e daí eu parei de utilizar, só que daí eu lembrei o seguinte, eu queria algo que fosse diferente, que eu pudesse, como eu trabalho muito com vídeo, que pudesse, de repente, dar movimentos ao Instagram. Então, a partir daí eu comecei a pesquisar vários, vários, vários aplicativos e cheguei a alguns aplicativos e outros recursos que você pode utilizar muito tranquilamente no seu stories e, de repente, fazer com que o seu stories fique com a sua cara. Porque a limitação do Instagram, às vezes, não deixa do jeito que você quer, né? Então, vai lá, segue essas dicas aí que eu acho que você vai gostar bastante. O primeiro é se você está cansado das mesmas fontes dos stories. São fontes que realmente são super limitadas. Então, se você quer mudar um pouco essas fontes, tem um site que você pode fazer isso tranquilamente. Então, não precisa de aplicativo, que é o Twitter Fontes. Esse site, você vai lá e escreve o que você quer escrever, copia e cola lá no seu story. E vai ter uma fonte diferente, enfim, e você, com certeza, vai poder personalizar do seu jeito. Só que tem um problema. Por ser um site em inglês, ele não aceita acento. Mas, mas se ele é acento mesmo, ninguém liga. Um outro recurso, que também eu acho que é super bom, mas aí já é um aplicativo, que é quando você quer repostar um story de alguém. Ah, a pessoa fez um story muito legal e você quer repostar, sei lá, de uma campanha, de alguma coisa que é bacana e você não consegue. Então, o que você vai fazer? Você vai baixar o Story Saver. Lembrando que todos os aplicativos aqui é para Android, porque iPhone. Você vai lá, vai baixar o Story Saver. Aí lá você vai selecionar o perfil que você quer salvar o story. Tá? Não precisa colocar nem senha, nem nada do seu Facebook, do seu Instagram. Não precisa colocar nada lá. Salvou o story, só repostar. Tranquilamente, é bem simples. Só que tem uma coisa que eu gostaria muito de lembrar você. Nunca esqueça de dar os créditos. Esse aplicativo é para quem quer dar movimento aos stories. E eu achei muito legal, porque todos os layouts que tem ali, tem movimento. Tem alguns layouts que são premium, ok. Daí você teria que pagar mais, aí é problema seu. Então, se você tiver dinheiro, investe. Agora, aqueles que são free, também são super bons, gente. Tipo assim, fica o movimento no background dos stories, que eu acho que fica bem legal. E fica bem parecido com alguma coisa comercial. Se você produz conteúdo para a empresa, enfim. Ou até mesmo para você. Vai lá e utiliza esses layouts que são muito, muito, muito bacanas. Esse layout com muito movimento. Só que tem uma coisa. Se você utiliza a parte grátis, você vai ter a marca d'água. Eu acho que é justo, né? É justo, cara. Vai lá, desenvolveu, tu não tá pagando. Vai lá e, né? Assuma a marca d'água. Se não, se você não quiser a marca d'água, você vai ter que pagar, acho que 10 ou 11 reais por mês. Ou 80 reais por ano. E daí tá tudo certo. Daí sem marca d'água, tudo legal. Só que se você for, às vezes, colocar alguma coisa de vez em quando, vai com marca d'água mesmo. Que, como eu falei, ninguém liga. Você tá na rua, de repente, viu uma foto legal, bacana, mas quer tirar 100% o fundo dela? Tem um aplicativo que faz isso, que é o Automatic Background Changer. Uau! Esse aplicativo, ele tira não com precisão de Photoshop, né, gente? Vamos pensar que não é com a precisão de Photoshop. Mas, de uma forma rápida e prática, você pode tirar o fundo de qualquer foto. E pode trabalhar com ele no Story, no Instagram, enfim. Onde é que você quiser, você pode trabalhar com essa foto sem fundo. O Story Z é um aplicativo que você vai dar movimento nas suas fotos, mas não no background das fotos. Tipo assim, não é no layout que vai ter os movimentos. O Story Z, você vai lá, vai selecionar a parte que você não quer movimentar. E daí, com a outra máscara, na verdade, você vai colocar os efeitos. Por exemplo, você pode tirar a foto de uma xícara, né, e pode selecionar que o efeito não fique na xícara e que atrás da xícara fique chovendo, assim. Fica muito legal. E você também pode selecionar um outro vídeo que talvez você tenha feito, que, sei lá, um vídeo de uma cachoeira, de uma praia, de alguma coisa que você tenha feito, e inserir nessa foto da mesma forma. Então, você vai estar fazendo uma montagem super rápida, super fácil. Isso com fotos e vídeos. E o efeito fica muito legal. Pode ter certeza. Eu adorei esse do Story Z. Um site que todo mundo conhece e que também tem aplicativo é o Canva. Quem faz a apresentação sabe que o Canva salva a vida da gente. Porque a gente faz apresentações maravilhosas em todos os formatos. Inclusive, meu cartão de visitas eu fiz no Canva. Todas as apresentações que eu faço para o trabalho eu faço no Canva. Tudo eu faço no Canva, tá? E o Canva também tem layout para a Story do Instagram. Pode ter certeza que tem lá o layout. E também tem o aplicativo, na verdade. Tem o online, que eu acho que tem mais recursos. O online, certamente. Mas tem o aplicativo para Android e talvez também para iOS também tenha. Mas vale a pena, de repente, você dar uma olhada nos layouts que tem no Canva e trabalhar o seu Story do jeito que você gostaria que ele ficasse. Bom, agora aqui eu vou fazer uma apanhada de aplicativos que tem a mesma função. Que, na verdade, é te oferecer layouts para o Story do teu Instagram. Tem o Unfold, o Story Art, o Stand Story e o Story Maker, tá? Todos esses fazem a mesma função. A diferença é que o Unfold, ele te dá uma funcionalidade que eu acho que é super boa. Que é você poder colocar vídeos dentro do seu Stories. Ah, mas eu já posso colocar vídeo. Pode, mas não com layout. Se você puxar o vídeo, por exemplo, do seu perfil, vai só te dar o ícone que a pessoa só vai ver o vídeo quando ela clicar, ok? Se você colocar um vídeo, você vai ter que colocar o vídeo direto no Stories sem poder fazer nada modificado, sem ter um layout, enfim. Então, esse Unfold, você vai ter um layout e vai também poder colocar um vídeo. Só que daí, obviamente, o vídeo é curto, ele é um vídeo de 15 segundos. Geralmente, só pode acontecer com GIFs, com vídeos curtinhos, enfim. E isso fica muito bacana. Acho que o Unfold de todos eles, eu acho que é um dos mais interessantes e é o que eu recomendo, porque eu uso bastante. Então, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe. Esse vídeo tá lá no YouTube, ou aqui no YouTube, não sei onde é que você tá assistindo, e também no Instagram. Se gostou, já sabe, dá o like. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau.